Eu busco por referências, vamos dizer assim, referências quentes, mano, tá ligado? Por que que isso te faz ser mais criativo, mano, tá ligado? Por que que isso te faz ser criativo? Quando você tem uma referência, você sabe exatamente onde você quer chegar com o seu beat. Quando você tá numa cidade que você não conhece, em São Paulo, você quer ir pra Avenida Paulista. E você nunca andou em São Paulo antes. Você chegou do aeroporto e você quer ir direto pra Avenida Paulista. O que que você vai fazer, mano? Geralmente, as pessoas pegam o celular e abrem o Waze, o Google Maps e veem exatamente onde é que é o destino que ela quer ir. E aí, assim, o GPS vai mostrar quais são os caminhos que você tem que seguir pra você chegar naquele lugar. É a mesma coisa, mano. Quando você define uma referência antes pro seu beat, quando você pega uma referência antes, você sabe exatamente onde ir. Mano, a pessoa que começa a fazer um beat sem saber onde você quer chegar, onde essa pessoa quer chegar, ela não vai conseguir resultado bom, tá ligado? Ela vai conseguir um resultado ruim. Às vezes, não consegue nem sair do papel. Não consegue nem, sabe? Abre o FL Studio, fica perdido, faz um negócio ruim e desiste. Por isso que muitos de vocês ficam perdidos na hora de fazer o beat, tá ligado? Porque vocês não têm noção de onde você quer chegar. E pra mim, isso é o maior problema quando você fala de criatividade. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.